Tudo bem amigos que nos ouvem e nos assistem, hoje 10 de dezembro de 2021, sexta-feira, mais uma semana no Congresso Nacional. E a Daiane traz para nós as novidades de fechamento de ano, porque aqui lá deve estar uma correria para todo mundo ir embora para casa. Então, imagina o que está acontecendo naquelas duas casas. Daiane, traz para nós as informações. É verdade, lá o Congresso já está na reta final e aprovando muitos projetos relevantes. Bem, presidente, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que amplia o prazo de validade das certidões negativas de débitos tributários de micro e pequenas empresas obtidas junto a órgãos públicos, como a Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Pelo texto, as certidões negativas terão sua validade estendida em 90 dias, no período entre a publicação da lei, até 12 meses após o término do estado de emergência em saúde pública decorrente da Covid-19. O estado de emergência foi reconhecido por uma portaria do Ministério da Saúde e ainda está em vigor. O projeto de lei complementar 115 de 2021 do deputado Mário Ehring, do PDT Minas Gerais, foi aprovado na forma de substitutivo do relator Geninho Zuliani, do DEM em São Paulo. Zuliani apresentou o substitutivo para ampliar o benefício, já que a redação original do projeto prevê que os efeitos da extensão temporária das certidões negativas valem apenas para 2021. O relator destacou a importância da medida. Ele disse o seguinte, as microempresas e empresas de pequeno porte representam o segmento da economia mais afetado pela crise econômica decorrente da Covid-19, compreendendo empresas que ainda enfrentam dificuldades expressivas para manterem-se em funcionamento. O projeto ainda será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ. Em seguida, irá para o plenário da Câmara. que as empresas, as menores empresas, são mais fragilizadas nesse momento de pandemia. E muitos processos, dependendo de qual é a relação dela comercial, muitas vezes tem a necessidade de emissão de uma CND, uma setor negativa de débito. e essa traz, tem essa função de você esticar um pouco isso, né, por um período maior. Inclusive, com a mudança no projeto indo além de 2021, quer dizer, independente do período, né. Acho que é uma boa ideia, uma boa sugestão, senão muitas empresas que necessitam ter a CND não vão ter, né, não vão ter, vão ter ela positiva, né, mesmo, só se fosse positiva com efeito negativo quando você tá parcelando alguma coisa e você tá parando o parcelamento, né, a funcionalidade é mais ou menos igual, né. Mas eu acho que é uma boa sugestão e importante para as empresas pequenas nesse momento ainda em que se encontra a economia brasileira. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, CCJ da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de lei 5.470 de 2009, deputado Carlos Sampaio do PSDB São Paulo que obriga empresas a informarem em suas páginas na internet o nome comercial ou a razão social, nome oficial comercial, o número de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ e o endereço da sede. As regras valem também para as pessoas físicas que hospedarem sites de comércio eletrônico, com a diferença de que em vez de CNPJ, elas deverão divulgar o CPF. Como a proposta foi aprovada em caráter conclusivo, ela seguirá agora para o Senado, a não ser que haja recurso para que seja votada pelo plenário. De acordo com o texto, as informações deverão aparecer na parte inferior da primeira página do site e em tamanho de fácil visualização. A proposta prevê que a empresa flagrada, descumprindo as regras, será advertida para regularizar a situação em 15 dias. Em caso de reincidência, serão aplicadas multas entre R$ 1.000 e R$ 50.000. Após a segunda reincidência, o site será tirado do ar. Você vê que o projeto é de 2009. Você vê que é um projeto de lei bem polêmico, por isso não se aprovou com muita facilidade. Eu não sou favorável a essa aprovação, até porque ele conflita contra as legislações hoje brasileiras. Inclusive, a lei geral de proteção de dados pessoais, que é exatamente o contrário, que é proteger os dados das pessoas. Porque aqui diz que também, sujeito, pessoa física, que tem um site, ele tem que colocar o CPF dele lá, o endereço dele. Sabe, isso é um absurdo, na minha opinião. Ainda mais hoje, se bem que tudo isso, hoje, pelo que está acontecendo no Brasil, em termos de segurança de dados, é uma bobagem, porque o hacker ele entra onde ele quiser. Acabaram de entrar aí, me parece que o Ministério da Saúde invadiram as informações. Então, não sei se foi em São Paulo, se foi em Brasília, não sei se é do estado aqui, mas eu estava vendo essa notícia agora chegando aqui na empresa. Então, eles entram onde eles quiserem, mas, de qualquer maneira, a gente tem que facilitar a vida do bandido. Você concorda? É um absurdo você ter a obrigatoriedade de colocar na página principal todo mundo, as empresas, colocar o seu endereço completo, o seu CNPJ. E nas pessoas físicas, a mesma coisa. Para quem utiliza, ele, pessoa física, uma plataforma para trabalho, inclusive. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso e ver esse conflito. Aprovar uma lei que, ao meu ver, é totalmente contrária à própria LGTB, especialmente no que tem informações pessoais. Então, não sei se parece que a turma não se conversa. A gente brinca, será que conversaram, combinaram com os russos? Estou achando que é igual aqui o caso. Será que o pessoal que fez a LGTB combinou com eles aqui? Eles não estão se entendendo? Porque não faz sentido. Eu acho que, nesse particular, a gente precisa tomar muito cuidado. A informação é uma coisa que tem que se privilegiar. Quer dizer, o cuidado da divulgação informativa desses dados pessoais. Eu acho que é de extrema importância guardá-los e não divulgá-los. Então, se o problema é ter origem de quem está aqui, talvez pensar em outro critério. Mas, enfim, a lei está aprovada. Não sei como é que isso vai andar. Porque isso vai dar muita judicialização, com certeza, e vai encher os tribunais por conta de duas leizinhas. Uma leizinha que ninguém conhece bem a LGTB, não está sendo muito divulgada. E essa que sai agora. Mas é isso. Vamos em frente. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 4.157 de 2019, do deputado Laércio Oliveira, do PP Sergipe, que anistia as empresas multadas por atrasar a entrega de informações sobre o recolhimento do FGTS à Receita Federal. A matéria vai à sanção presidencial. O relator, deputado Lucas Vergílio, do Solidariedade Goiás, deu o parecer favorável ao substitutivo do Senado para o texto aprovado pela Câmara em 2018. A principal diferença é que os senadores restringem a anistia de multa e da infração fiscal apenas aos meses em que a empresa não precisou recolher o FGTS, mas apenas repassar dados ao INSS. Outro lado, as situações abrangidas vão até a data de publicação da futura lei. O texto da Câmara, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em caráter conclusivo, previa a anistia para o período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2013 e para todas as situações. Na verdade, o deputado Lércio Oliveira, lá atrás, em 2019, ele entrou com esse projeto a pedido da FENACOM. Ele foi sempre um grande parceiro da nossa categoria profissional, especialmente da FENACOM. A gente sempre teve uma relação muito estreita com o deputado Lércio Oliveira. E ele nos ouviu, brigou muito por isso, encaminhou o projeto de lei. E, veja bem, aí tem um substitutivo aqui, na verdade, o antigo PL, que foi aprovado em 2018, aos 75 e 14, eles faziam umas restrições com relação a datas. Então, esse é um substitutivo que elimina essa questão. Obviamente, aqui está dizendo que quem não recolheu o Fundo de Garantia vai ser autorizado, vai ter que pagar. Mas é óbvio, senão faz sentido. É só para quem não entregou, ou entregou fora de prazo, ou não entregou as obrigações acessórias, que a GFIP é uma obrigação acessória. Então, essa era uma questão importante de se corrigir esse absurdo, porque, na verdade, lá no passado não existia, quando quem administrava esta obrigação era o INSS, e não a Receita Federal. E depois veio de outra maneira, enfim, e veio essa obrigatoriedade. E é uma obrigação acessória. O que é uma obrigação acessória? É a entrega, na verdade, é a entrega de um documento, seja ele em papel, ele em porta, entrega de um documento, e que lá consta, no caso da GFIP, os recolhimentos aqui relativos ao Fundo de Garantia. O mais importante é, efetivamente, você fazer um encolhimento de tributo, que é a parte principal, não obrigação. A obrigação principal é muito mais importante que a obrigação acessória. Mas o que eu acho que é um tremendo absurdo é que as multas dessas obrigações acessórias são tão altas, tão elevadas, que, ao longo do tempo, com correção e tudo mais, fica um número astronômico. É uma coisa totalmente injusta e lógica. E lógico, porque eu tenho em tese que a obrigação acessória é uma obrigação de quem é o ente fiscalizador, ele que sim tem a obrigação de ir atrás dessa informação. Essa é a minha visão de obrigação acessória. Eu acho que quem tem que levantar dados, no passado era assim, era quem? O fiscal, que é nas empresas, agora vai fiscalizar a área X, a Y, e fazia levantamento para o seu trabalho de fiscalização. Óbvio que isso mudou, houve todo um aparelhamento disso, tudo eletrônico, hoje, enfim, mudou completamente. E existe a colaboração efetiva, especialmente das empresas de contabilidade, que ajudaram a botar em prática essa sistemática eletrônica do governo, de cobranças acessórias. E, na verdade, se você parar para analisar, ajudamos, estamos fazendo, entregamos com mais agilidade e rapidez a informação ao governo, na verdade, o governo tem que saber, de fato, o que cada empresa deve a ele, de tributos em geral. E essa agilização traz uma agilização, inclusive, de uma informação ao governo. Mas quem tem que fazer isso, de verdade, é o órgão fiscalizador. Porque pode ser vários órgãos, tanto a Receita, no Federal, Secretaria Fazendária, nos estados e municípios, os órgãos ligados às contribuições, enfim. Eu acho que tudo isso, na verdade, quem teria que solicitar isso era uma solicitação, ou no evento da fiscalização, que aí, sim, você tem que entregar. Agora, não criar um critério automático, que é o que tem há muitos anos, e que nós, contribuímos, temos que entregar. Quer dizer, o contribuinte que é o elo, na ponta, na minha opinião, mais importante dessa cadeia, porque ele é que paga toda a conta, ele é que, de fato, através da sua conta, o nome já chama contribuinte, ele contribui com o imposto para poder ajudar o orçamento dos governos, tanto o governo central, como dos estados e municípios. Então, eu acho que essa é uma tremenda injustiça você querer cobrar multas elevadíssimas sobre uma obrigação acessória, que não tem nada a ver com a principal, evidentemente, acessória para demonstrar o que foi pago de principal, é assim que funciona, mas, de qualquer maneira, é uma injustiça, no meu ver, gigantesca, ainda cobrar multa por entrega em atraso, por não entrega, da obrigação acessória, evidentemente. Fique muito claro aqui, porque não é, na minha visão, o papel do contribuinte. Ele teria essa responsabilidade, se ele guardasse tudo, como era no passado. Tudo bem, hoje a gente tem uma dinâmica diferente pela própria lógica da digitalização. Mas, como um conceito, até para se rever essas multas, ao meu ver, tem que ter um outro critério, tem que ser adotado um outro critério, porque é muito injusto se cobrar o que se cobra. E aqui, nesse caso da GFIP, vamos ver a sanção presencial, como é que o presidente vai entender, mas está se fazendo justiça, quer dizer, pelo menos para aquelas empresas que não sofreram, tem muitas que quebraram por conta desse troço aqui. É um absurdo, mas, infelizmente, aconteceu isso. E não tem como reparar isso. Não tem como reparar. Mas, enfim, ainda tem muitas que estão com problemas, preocupados, que eles levantam o débito, que eles devem em função disso, e o débito é gigantesco. Então, aqui já, realmente, para quem teve a sorte ainda de não ter sido autuado e que não está ainda, enfim, tendo que efetivamente pagar, sendo executado pelo governo, então, vai ter esse privilégio aqui de não ter que pagar essas bocas. Então, é isso. Acho que é uma boa, sempre uma coisa feita em prol do contribuinte, a gente fica feliz do lado de cá. Passados dois anos do início da tramitação, a proposta de emenda constitucional da reforma tributária não será votada pelo Senado em 2021. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, disse nesta quarta-feira que o colegiado, onde a PEC 110 se encontra, vai se dedicar a sabatina de autoridades na próxima semana. Durante a União, o senador disse sobre o adiamento da análise da PEC. Primeiro signatário da proposta, Davi lamentou que, ao longo das discussões, não se chegou a um consenso com a Câmara dos Deputados. Ele disse o seguinte, todos nós sabemos da importância dessa reforma para o país, para a nossa economia, para destravar da segurança jurídica, desburocratizar o processo de tributação no Brasil. Quando se mudou a legislatura, a Câmara dos Deputados não deu continuidade à comissão que nós constituímos entre Câmara e Senado para que essa comissão pudesse debater com senadores e com deputados e pudesse viabilizar um texto comum. Líder do MDB, Eduardo Braga, do Amazonas, apontou que, além de uma reforma tributária, a proposta promove uma ampla reforma do Pacto Federativo e deve ser tema de discussões apenas no início do mandato presidencial. Álvaro Dias, do Podemos Paraná, afirmou que a mudança na arrecadação e distribuição de recursos entre governo federal, estados, DF e municípios se arrasta há anos e deveria ter sido resolvida ainda em 2019, mas lamentou a falta de apoio do governo. Mas o relator da matéria, Roberto Rocha, do PSDB Maranhão, cobrou a leitura de seu relatório e afirmou que a reforma não é uma questão de governo, mas de Estado e que cabe ao Senado resolver as relações federativas. Já o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB Pernambuco, ponderou que o Executivo enviou nesse período uma proposta de reforma e que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já manifestou apoio ao projeto em debate no Senado. Bezerra pediu que a CCJ ao tal menos permita a leitura do parecer do Roberto Rocha antes do fim do ano e sugeriu a retomada da discussão a partir de fevereiro. Elisiane Gama, do Cidadania Maranhão, também defendeu a leitura do relatório e o avanço da proposta no Senado. Segundo ela, trata-se de um anseio nacional que inclui desde os grandes empresários até o morador da mais distante cidade do país. E aí, presidente, qual a sua perspectiva em relação a essa PEC da reforma tributária? É triste ver que nós, desde o início da gestão do governo, do Bolsonaro, que se encaminhou essas PECs e tal, a coisa não andou direito. Felizmente. Teve todo tipo de problema que você possa imaginar. Então, desde tanto senadores como deputados querendo ser os protagonistas da ação. teve um caminho inicial desse, depois os próprios líderes das bancadas, tanto do Senado como da Câmara também, querendo ele ser o protagonista. Então, uma coisa não perrava a outra. O próprio governo, no início, não se manifestou. De fato, o Álvaro Dias tem razão, isso é uma falha. Eu acho que é uma falha, porque se o governo tivesse se posicionado lá atrás, nem no comecinho, com a sua ideia, sua proposta, talvez isso tivesse tomado um outro rumo. Então, tudo isso, na verdade, ajudou a que isso fosse sendo empurrado de barriga. E, por último, ao meu ver, e isso também é o mais relevante, ficou-se aí discutindo propostas muito semelhantes e não abrir a outras propostas que vieram, importantes, ao meu ver, de discussão, que não traziam mudanças radicais, ou seja, criação de tribos novos, e extinção do que existe, que é o caso da PEC 110, é o caso da PEC 45. Então, eu acho que tudo isso fez com que a gente não chegasse a uma conclusão lógica e ninguém, não tem ninguém que goste, olhando, assim, com um pente fino as propostas apresentadas, não tem ninguém que goste na plenitude de uma determinada proposta. Então, isso é uma coisa difícil, tem que chegar no denominador comum, não tem, mas tem que abrir a discussão de forma ampla para a sociedade. Foi aberto? Eu não acho que não foi, eles dizem que foi, eu acho que não, não foi tão aberto e tão amplo assim como a gente gostaria que fosse, de discussões mais plenas, para o envolvimento mais da sociedade, com ampla discussão de fato, escutar todos, o próprio governo dando o seu parecer, desde o início, demorou para ingressar nessa discussão, enfim, e no momento, mesmo quando ele ingressou na discussão, na verdade, ele resolveu o problema dele, na opinião dele, isso aqui, na área federal, eu estou pensando em fazer assim, que foi a PL 3887, então, aquela do, o que é da CBS, que ele resolveu o problema federativo, resolveu, ele deu a proposta do problema dele, não se envolveu muito nas discussões amplas, enfim, acho que faltou um pouco de, essa engrenagem não estava muito, muito, muito adequada, agora, estão querendo ler o relatório dele, todo mundo conhece já esse relatório? Não, o relatório dele não, desculpa, conhece bem a PEC 110, porque ela está aí desde o começo, aliás, ela é antiga, não é nova, a PEC 110 é a das mais antigas, feita pelo nosso deputado Raul, lá atrás, e virou uma PEC que foi colocado no Senado, 5,45 estava na Câmara, e, ao meu ver, todo mundo que já tinha que discutir, que já discutiu, sabe as qualidades, tem qualidades esses projetos, mas tem coisa que também não é muito legal, teria que mexer, teria que arrumar, enfim, são as questões que a gente imagina, que provavelmente o Roberto Rocha vai trazer, não só parecer, mas acho que é indiferente fazer isso agora, no início do ano que vem, porque, sinceramente, eu acho que o ano que vem isso não caminha, eu não acho que caminha pelo ano eleitoral, quer dizer, todo mundo vai estar preocupado com as suas bases, os senadores, os deputados, não está, foi em campanha, quer dizer, vão aprovar isso aí? Não acredito, não acredito, até porque a sociedade não vai querer aprovar isso na torta de caixa, vai querer discutir mais ainda, de forma mais aberta, mais ampla, discutir aqueles pontos nevrálgicos que não se discutiu com muito critério, né, que muita coisa a gente sempre fala, não, isso aí fica, depois vai ler complementar, depois a gente primeiro aprova a proposta de emenda da Constituição, né, que não vai o detalhe, e depois a gente discute o detalhe, não, está errado, tem que discutir tudo na amplitude, mesmo que depois já se programe os projetos de lei para poder regulamentar o que está se propondo na proposta na PEC, está certo? Então, na verdade, isso é que faltou também, muita coisa, não, isso fica para depois, fica para depois, e muita coisa ficou para depois, então é difícil você ter um consenso numa proposta em que muita coisa fica para depois, que você não sabe exatamente qual vai ser esse consenso depois, né, então é complicado, mas uma pena, eu acho que não embarca, não implaca o ano que vem, vai emplacar só no novo, no novo governo, em 2023, minha opinião, posso estar enganado, mas se é o ano que vem, de fato, a gente perceber que naquelas duas casas houvesse essa vontade, esse consenso de tentar emplacar uma, seja essa PEC, seja lá o que for, estaremos juntos aí para poder debater de forma democrática e aberta a respeito dessa temática, até porque tem uma emenda na PEC 110 que é um substitutivo, na nossa opinião, que é o mais adequado de tudo que está aí, ela faz algumas mudanças sensíveis no que existe, né, como trazer em nível nacional as legislações, né, do ICMS e do ISS, mas é uma coisa diferente, porque você padroniza, você tira essa legislação, cada estado tem a sua e cada município tem a sua e traz para um padrão único nacional, evidentemente que a construção disso demanda um estudo de especialista, para você fazer um negócio já tirando aquelas coisas ruins que tem, tanto uma legislação quanto outra, mas no momento que você cria isso, não é uma coisa simples, mas é muito mais ao mover, mais salutar, são tributos que já conhecemos, né, facilita muito, você sabe onde está pegando, onde está rolando, tem que melhorar, né, e isso, na verdade, eu acho que é o ideal, mas enfim, são ideias que estão aí soltas no ar, estão aí nas propostas, para a gente e da sociedade analisar, junto com o Congresso Nacional. Então, é isso que tínhamos para, com essa, com relação a esse quesito. Perfeito, presidente, muito obrigada pelas considerações, obrigada a todos que nos acompanham, e regimentalmente, os trabalhos legislativos vão até dia 22 de dezembro, até lá a gente vai acompanhar, e qualquer atualização, traremos aqui, para a discussão, para a gente discutir. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado, meus amigos, mais um fim de semana se vai, e estamos chegando no final do ano legislativo, né, então, mais uma semana, tem outras prioridades, sei lá, serem aprovadas, né, pelos nossos congressistas, mas vamos ver, tá bom? Então, um forte abraço a vocês, até a segunda que vem, se Deus quiser. Tchau.